Uma ocorrência inusitada mobilizou boa parte da força policial nesse final de semana em Mirassol. As viaturas foram acionadas para averiguar o encontro de um cadáver, mas quando eles chegaram, descobriram que a história não era bem essa, veja só. Olha, Sandra, a gente acompanha aqui uma averiguação, a princípio uma denúncia que foi irradiada junto ao Copom da localização de um possível cadáver, né? E chama a atenção, né? Olha só, essa estrada onde nós estamos aqui é uma boiadeira que liga São José do Rio Preto a Mirassol, muito frequentada por ciclistas. E aí acontece que muitos ciclistas passaram por aqui, viram esse plástico aqui, todo amarrado. Colocam umas fotos pra gente aí, essas fotos começaram a circular em vários grupos de ciclismo em São José do Rio Preto, e aí eles acabaram ligando pra Polícia Militar, acreditaram que era um corpo, enfim, né? E aí acontece que a Polícia Militar veio até aqui pra fazer a averiguação, inclusive a viatura tá ali preservando o local. Rapaz, felizmente não foi nada disso, né? Abriram o saco aqui, um cachorro. O cachorro morreu, e aí o proprietário, a gente imagina, embrulhou num edredom, pôs esse saco e, enfim, o aspecto realmente parecia que tinha um cadáver humano enrolado. Acontece que, rapaz, essa história correu o sábado todo nos grupos. Vamos chamar até o depoimento de alguns ciclistas que passaram e viram a movimentação. Escuta só o depoimento, pessoal. Estávamos chegando aqui agora, passando por Mirassol, logo na saída ali, o colega já comentou, falando do possível corpo que estava aqui, né? Nós nos deparamos aqui com a viatura e agora que vieram falar que se trata de um cachorro que estava morto, que mobilizou toda a polícia, inclusive teve que fazer perícia pra poder constatar isso, né? Então a gente não sabe mais detalhes, mas a princípio foi só um cachorro mesmo que estava morto. A conversa correu bem, né? Correu, rolou nos grupos todos aí, mobilizou, tanto que, inclusive, o próprio policial falou que todo mundo caiu nessa. Eu falei, não é possível que tenha sido trote, né? Ainda bem que foi um cachorro, né? Não foi um corpo, né? Um trote só. Bom, enfim, passado esse susto, menos mal, né, amigo? Menos mal, menos mal. A gente lamenta também pela morte do cachorrinho ali, não sei dizer pra você se é fêmea, se é macho, mas vamos pra parte prática. A polícia militar foi acionada e aí eles têm que vir realmente, eles estão preservando o local. Acontece que a perícia, a polícia científica, vai vir até o local, o trabalho que é feito pela polícia civil, pra você ver a proporção que a coisa tomou, né, amigo? E aí eles vão fazer uma perícia aqui agora, segundo a informação que os policiais me passaram, pra saber se o cachorro foi vítima de maus tratos ou não. Então a gente inserce a participação aqui, você até desculpa, mas é que há tanto tempo, né, antes que a gente tá nessa lida de jornalismo, rapaz, eu já fiz cada um, mas essa é a primeira vez, inusitada, né, a gente ia acompanhar aqui o possível encontro de cadáver e o cachorro tava ali. Enfim, menos mal, né, menos mal. A gente até brinca um pouquinho, mas menos mal. Vamos continuar acompanhando e aí depois que a perícia for feita, a gente passa a posição pra você. Aqui direto de Mirassol, com imagens de Gil Barbosa, Nelson Júnior, pro Balanço Geral. Tá ok, Nelson, obrigado. É que tudo mostrava ou parecia ser realmente o cadáver, né? Com tanta ocorrência policial que a gente noticia aqui, com tanta criminalidade espalhada, é lógico que as pessoas ficaram preocupadas até porque parece ser o corpo, né, de um animal de grande porte. Agora, de qualquer forma, tem que averiguar também, né, se não foi vítima de maus tratos e outra coisa, o descarte irregular. De qualquer forma, né, houve o descarte irregular aí do corpo do cachorro. A gente vai ficar aguardando aí, mas quem viu agiu corretamente, chamar os policiais, chamar a perícia, né, aí depois a confirmação é feita com o trabalho e o presencial. A gente vai ficar acompanhando, mas, né, notícia correu.